Música Então estamos aí, primeiro mapa, é uma Vertigo, Pique da Fúria A gente já tem três da Fúria no Bomb D, um marotou na Smoke Ah, o Grim é Brasil, velho, nossa, esse moleque joga, olha o Arte, ele marotou na Smoke Aí, fala dele, o fiscal do Arte já se anima, vem, uma, duas, as skills ficam iguais, é dois por dois Arte com três skills, vem com uma, Elige, leva o Arte, Elige, ah não, Elige, ah não, primeiro mapa é Vertigo Segundo mapa é Nuke, terceiro mapa é Inferno, o Espado, boa aqui o do Henrique, sobra, boa aqui o do Vini Mais uma pra ele, é um x3, quer outra? Tô falando, vá que tá pegando, eu não sei o que o Gaben fez Mas o estilo de Eagle tá, mano, quer outra? Nossa Senhora, velho, tá aí pra Cacerato, Henrique e Vini Cacerato tá avançado, já mata o primeiro, vai deixar, e Bela Smoke ali, tabelada na parede Já deixa os jogadores ali, sem saber se ele foi, se ele não foi, ele mata o segundo, ele brinca Vem, o NaFly pra cima dele, ele mata o NaFly, mais uma, mais uma 4 kills de Cacerato, o Arte tá esperando, o Steel passa, aí dá pra parar, aí onde o Arte, ele mata agora o Steel, já acerta mais um, que isso, aí o Twist beitou Olha o, não, 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 beleza, beleza, já vem a Smoke, apaga, o Grinch vai, o Nuke Acabou a bala ou o mouse travou? O que que aconteceu? Ele tinha 23 balas, ele parou de atirar, quebrou o mouse Hefe, quebrou, ele tinha 21 balas, velho, eu olhei no Insta Replay aqui, da consciência, rolou até 15x0, velho VAC, rolou até 15x0 de CT, velho, o time da, da, Mad Lions, que isso Henrique, fala dele aí O time da, Mad Lions, quebrou de 16x0, velho, 15x0 de CT, beleza, 8x7, teremos um Ruego Olha aí, ó, ai, nossa, C4 plantado, uma HE no pé do Grinch, tal de colhete, vem Aí, ó, o NaFly chegou devagarzinho, encostou o cano ali no Henrique, mais uma segunda HE da Fúria O Grinch, pouquíssima vida, o Cacerato deu a HS no Elite, não foi nem, mais uma do Cacerato Aquele fiozinho de vida que tinha o Grinch, o Arte aparece no meio da Smoke Duas fios pra ele, tudo nosso, nada deles, Fúria 8 Vocês estão de brincadeira com a minha cara, velho E a, e o Bomb, o Bomb A é nosso, C4 plantada, velho Vocês estão de brincadeira, velho Nossa, o Vini se enfiou aí Ah, Vini se, é, acabou, ô, ô, que isso, velho Que a cavalaria da Liquid chegou aí, os caras nem perceberam que já tinha a falta O cara que planta, o Henrique falou, meu amigo, eu não sei onde tá C4 não Aí o Cacerato foi plantar, o Henrique tá meio que dando cobre Cacerato, ó, amalhe o bracinho, Henrique mata o Stewie, 1x1 Quem atirar primeiro ganha, um com 12 ou 14 e outro com 15 Um com 14 e outro com 15 E deu, Henrique Não sabe se vai Aí o primeiro aqui, o agora é do Grimm Já as duas, ah, mano Já, mano O Grimm é forte, velho Esse Grimm aí, ele chegou pra ser o carrasco do Brasil, velho Nossa, o Cacerato, ele tomou uma rajada de HS parado, velho Um por um Chega na flight, duas, três E o Jabralip já acabou, o primeiro mapa é deles No primeiro mapa No segundo mapa Agora a Fúria vem de CT Na nuke A Fúria que tem apresentado um ótimo CT Duas kills aí Vai rolar Essa entrada Nossa, eles mataram Nossa, ainda deu agora Não, mano Olha o twist, velho Aí Nossa, velho Beleza, arte Existe um mundo, velho Existe um mundo Para a mira Beleza, arte Vem aí, fala dele Olha aí O Cacerato Leva o NaFly O Grimm, o arte Já é Dois jogadores só vivos do time da Liquid O Vini morre 2x2 Um com 6 O outro também com 6 O número da besta E aí, meus amigos E aí, meus amigos Mano Vai TUSP Ah, os dois Tá de AW Ah, meu Deus Sobra dois caras com 6 E a gente Mano, ninguém Ah, meu amigo Não que eu seja fiscal de varada Mas a gente Beleza, o Yuri Aí, ó Um com 2 Outro com 25 Que isso Ele deu o TK E beleza, Yuri É isso Você tá com kit, irmão Você tá com kit O Yuri virou e falou Cacerato do céu, velho Você está com kit Cacerato Foi a que a Liquid ganhou A Liquid Ela ganhou da fúria No CS Summit É Aqui foi o último campeonato No CS Summit Meu amigo O senhor deseja outra Vini Com uma kill Arte com duas Nossa O Green leva o Arte O NaFly é morto Pelo Henrique 2x1 Era eco nosso Quer dizer Um forçado nosso Porque a fúria quebrou E aí a fúria faz O seu sétimo ponto 10x5 Ai, nossa Pomba Tá sendo plantada HE no cat Mas como assim, velho Fake HE no cat Nossa Que isso A cavalaria da Elite Chegou Caiu 2 3 4 5 jogadores Que isso Antitática B é nossa C4 plantada O Cacerato Tá atrás do reador Reator Vem HE O Cacerato Tava sem colete O Yuri mata Mais um jogador Arte Fala dele Fúria 11 Liquid 6 9 de HP 8 de HP No HS de AK 3x2 Olha aí Olha aí O Yuri Também já tomou HS Não consegue Agora sim Pega aqui Mais uma O Henrique Bem posicionado 2x1 E aí o Vini Que tava só de golpais E o clima gostoso Volta novamente A triboleira Já vemos Olha a música de drama Brasileirinho Era 15x10 Seu 15 engana Na Fly Tá só esperando Ó Ele vem Calma Respira Atira Acerto Arte O Arte Neutralizado Na Fly Era Brasil Não era Velho Na Fly Quem falou Que na Fly Era Brasil Tá aí Velho Já cai O Cacerato O impossível Nessa nu Que vai acontecendo Aparentemente O time da Liquid Vai virando Liquid 16 Fúria 15 Atira Beleza 2 kills Já Terceira kill Agora Ó Ó Ó É treidado Tudo nosso Nada deles A Fúria vem Pra descobrir O lugar do Steel Já tá em choque É só o Grimm Ó lá O Grimm mata mais um Cacerato Ah hoje tem Hoje tem Hoje tem Hoje tem Ó Ó Capturado Valeu Falou É Cacerato Versus Steel E aí Não deu Não deu Não deu Vamos pro terceiro Pro Fúria Fúria VV9 Liquid VV6 Vamos para o terceiro Laço Brasil O Steel E tá com 4 de HP A bomba foi plantada O Yuri Trouxe o round De volta Pra gente O Yuri Fez ali Com a P250 Ele fez a magia dele Cai agora O primeiro E não conseguiu O segundo Cacerato 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 Fúria 1 M4 Coletão Na mão do Vini O Twitch Já é visto Já toma o HS Do Vini Já vem o Yuri Aí Falar dele Falar deles Calma Torcedor Calma E aí Tá só o Grim Com a MAC10 Que era do arte Do outro round Fúria 2 Saved O Yuri Salva O Cacerato O Henrique Mato na Fly Chega o Twitch O Twitch Mato o Yuri Henrique com 17 E é isso Cacerato Faz a primeira kill No round Yuri 3 kills Penalty Cai o Stewie Hoje o Stewie Ele tá num pesadelo Né velho É o Stewie E o Grim No Bombe B O Grim O Grim velho 3x3 Pegou aqui O Vini Cego velho Olha o Vini velho Olha o Vini velho Jogou merda No Elige velho Tá lá Nada Já cai também Na Fly Tudo nosso O que é isso? Pegou Lá tem 3 jogadores 3 jogadores ainda No Bombe A 2 no Bombe B O Cacerato Mato na Fly Fala dele É o Elige E o Switch O Elige não tá Com muita Arma na mão Aí senhores Arma na mão Os 3 sem arma Na mão Caiu O Grim Mata 2 Steel e mais 1 O Henrique E o Arte Acabam caindo É só o Yuri O time da Lipt Voltou E voltou Forte Né velho Agora Chega o Yuri Por baixo O Steel Jamela E mata o Yuri 3x3 Vantagem Pro time da Fura Até o momento 2x1 A C4 Vai explodir Nós não tem que ir Tiro irmão Esse backup Muito lento 8x8 Tudo igual CS Pune Velho Geralt Dos 4 mundos Que estamos aí 4x4 Caiu o Grim O Arte Também caiu O Vini Conseguiu a kill O Steel Conseguiu a kill Os dois Também machucados O Henrique Mata O Steel 2K Fica 4x4 Vantagem 4x3 Perdão Vantagem Até o momento É nossa O Henrique Quase Conseguiu a kill Chega o Vini Fala dele Chega o Vini Acompanhou a girada Do time da Liquid 2x1 Vini Cacerato Contra o Twist O Vini Vai abrindo De leve Olha o Vini Olha o Vini Para cima do Twist A Fúria A Fúria Toma aí De Shotgun Toma aí Também É meus amigos É 2x2 Vini Que beleza Chegou a Flash Todo mundo Passando Desodorante Na testa E de repente O Vini Aparece Saindo de cima Do peru Ali Do canto Do peru E faz 2 kills Deixa O time da Fúria Na vantagem 4x3 O Arte O Arte Está só de olho Toma Toma Vai vim Vai vim Você vai vim mesmo É isso Ah Beleza Ainda bem que não veio Então toma Você vai vim Vai vim Vai vim Toma também Então é isso Fúria 15 Liquid Pouca vida Em Twist Green Ah O momento da vitória O Vini Vai na frente Beita Vini Isso Isso garoto Beleza 2x1 Agora Alguém descobre O outro mata Alguém descobre O outro mata É campeão Eita Boa 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 Boa